Eu tô tentando disfarçar, mas eu não consigo. Ele me deixa nervosa. Juro. É só ele me olhar, que eu já fico toda bamba. Parece que eu virei menininha de novo. Que ridículo, né? Mas não dá. A gente é completamente diferente. Ó, só pra você não dizer que eu escolho demais. Você sabe, eu amo o de Allen. Que provavelmente ele nem sabe quem é. E se eu falar, vai achar que é marca de cigarro. São pequenas coisas, entende? Não, fora que ele é super confuso. Não sabe o que é da vida. Ai, já fez não sei quantos cursos. Ah, não posso com isso. Não, eu preciso de um cara que... Ai, esse telefone. Preciso de um cara que me dê segurança, estabilidade. Não, eu também não tô desesperada. Ai, meu Deus, é ele. Oi? Tudo. Ah, não dá. Amanhã eu acordo cedo. Ai, tão bonitinho. Tá, tá bom. E onde a gente vai? Forró universitário de quarta. O que eu vou fazer no forró? Não, não, não. É, eu acho que eu vou adorar. Tá, eu até tenho uma rasteirinha em casa. Tá bom. Te pego às oito. Beijo, tchau. Ai. É a última vez. É a última. Tchau. 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 Tchau.